E se liga só galera, aqui que fala o Leoncio, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês novidades de Fortnite Então vem comigo sem nenhuma enrolação, que hoje eu vou falar para vocês aqui a respeito da temporada 2 Seu possível tema e sua skin de nível 100 Vamos lá, agora nesse final de temporada tem saído informações que possibilita a gente A imaginar como será a temporada 2, teorizar e coisas do tipo E eu vou mostrar para vocês o que anda acontecendo no Fortnite Vamos lá, nas últimas atualizações que tiveram, não houveram muitas atualizações Mas nas últimas que tiveram, vazaram algumas skins que ainda não vieram para o jogo Vamos direto ao ponto, entre elas tem essa aí, a ouro Que é essa skin toda de ouro, literalmente de ouro Com matemática toda de rei É bem interessante essa skin, é uma skin muito diferente E não é um tipo de skin que a gente veria na loja, certo? Vamos continuar aqui E recentemente, após a última atualização Coisas tem acontecido no centro do mapa No olho da ilha Que é aquela ilhazinha pequena no centro da ilha No centro da ilha principal tem aquela ilhazinha pequena Eu chamo de o olho da ilha No olho da ilha tem acontecido algo interessante Que dentro daquela casa, objetos tem sido transformados em ouro Sofás, um globo que tem ali perto Quadros, vaso, banheira, várias coisas E cada dia, aparentemente, tem mais um item que se transformou em ouro Até o estado do final da temporada Que vai estar basicamente quase tudo dentro da casa em ouro E o que isso pode significar? Vamos lá A skin ouro tem um detalhe interessante nela Que é... Ela tem detalhes peculiares Incluindo essa coroa de rei aí em cima Então, possivelmente O ser que está transformando essas coisas em ouro É essa skin que vocês estão vendo aí A skin ouro Ela é provavelmente referente A mitologia grega do rei Midas Pra quem não sabe Quem não entende muito de mitologia grega O rei Midas era aquele rei Que tudo que ele tocava virava ouro Ele era tão ganancioso Ele era tão ganancioso Que ele recebeu a maldição De que tudo que ele toca vira ouro Pra quem ainda não sabe do que eu estou falando É esse cara aqui que o Kratos do God of War Toei Se você jogou God of War Vocês sabem do que eu estou falando E esse cara que vocês estão vendo aí no fundo Ele é o rei Midas Presta bastante atenção na coroa desse aí Do God of War É bem parecida com a coroa do ouro Certo? E aonde eu quero chegar? Recentemente O pacote Lendas Congeladas aí Também estava na loja de itens E esse pacote vem com 3 skins aí A Cavaleira Rubra Na versão de gelo Vem aí o Corvo na versão de gelo E o Guarda do Amor Na versão de gelo Só que o Natal já passou Não tem nada de gelo rolando por aí Coisas do tipo E agora Outra skin Variante do Guarda do Amor Também está na loja lá Como um bundle Que é o Guarda do Amor caído Que é essa versão do Guarda do Amor aí também Provavelmente referente ao Dia dos Namorados Porém a skin aí Essa skin Ela é um cupido E o cupido Remete ao Dia dos Namorados E o cupido Também é da mitologia grega Então temos Mais uma coisa Da mitologia grega aí Também no jogo Então aonde eu quero chegar? Possivelmente O tema da temporada 2 Vai ser aí Mitologia grega E deuses É isso É a minha teoria aqui E a minha suposição Há muito tempo As pessoas pedem isso E geralmente nos jogos Sempre tem skin de deuses E da mitologia grega E coisas do tipo Porque é sempre divertido É sempre legal E há muito tempo As pessoas pedem isso E a gente não tem nenhuma skin Referente a isso até agora Até o cupido Que é o Guarda do Amor E a skin ouro O que supõe Que essa skin ouro É uma skin vazada E ela é A skin do passe de batalha Nível 100 Ou do nível 1 Eu acredito que seja do nível 100 Pela categoria dela ser lendária E o glider dela ser lendário também Isso provavelmente Não teria nada a ver Com a temporada atual Mas seria um tema Totalmente novo e diferente Com skins muito daoras E sim Eu acredito que a Oyo Possa ser uma skin vazada Do próximo passe Essa é a minha teoria Eu acredito que o tema Da temporada 2 Vai ser esse E eu quero saber A opinião de vocês Aqui embaixo Nos comentários E não se esqueça De se inscrever Se você não for inscrito Ativar o sininho das notificações Esperando perder nenhum vídeo Deixa aqui aquele like Aquele comentário maroto Que só você sabe deixar Não se esquecendo Da nossa meta de likes Que é de 100 likes E você ajuda bastante o canal Então não deixe de deixar O seu like Certo? Também não se esqueça De apoiar a gente Na loja de itens do Fortnite Se é uma nossa Minha tech de criador Em qualquer compra Você não gasta nada mais Por isso E ainda ajuda bastante O canal A manter os vídeos diários Aqui e vários outros projetos Então não deixe de apoiar Isso é muito importante Também fazemos lives Quase todos os dias Do nosso canal de lives No canalzinho roxo O primeiro comentário É fixado aqui embaixo Certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo E a palavra secreta É a hashtag Temporada 2 Eu vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo E eu fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho